O que você está fazendo de almoço para hoje? Estou cansado de comer a mesma coisa, quero uma coisa diferente, bem gostosa. Então faz favor, faz alguma coisa... Diferente? É, quero tomar uma coisa diferente e boa. Boa. Quero a mesma coisa de sempre. Então, mas se você quiser diferente, você come. Sai daqui que eu vou fazer a comida. Vamos ter para acrescentar aqui, não vai te ajudar? Tá bom. Sai daqui. Eu quero olhar rapidinho. Diferente? Eu vou botar bem colorido. Cadê? Chegou? Cheguei, está pronto. Está pronto? Opa, lasanha? Não, aí sim. Seu prato especial é esse. Você não pediu um prato especial? Pedi um prato. Tá aqui, senta aí para comer. Melhor do que esse ainda, tá? Melhor do que aquele? Melhor do que esse. É nada. Ó, tcharam. Bocotó de galinha, bolinho de arroz e molho barbecue. Fique à vontade. Eu pedi um prato especial diferente. Ó a bexiga de... Quem vai comer pé de galinha cru? Eu... Вos... Eu... Eu...